Oi, aquele pique, valeu rapaziada? Vamos dar início, 20 minutinhos do Bailão do Sapo, naquele pique, valeu? Quem quiser contratar o moleque Fragiolinha diretamente do Bailão do Sapo, só ligar pro seguinte número, valeu? 21-988-37, valeu? 6187, só falar com o miguinha e aquele pique, né? Vamos botar lá pra sua xereca, vamos começar. Pão no cu do mundo! Bordo do Sapo! Bordo do Sapo! Vamos nessa, hein? Bordo do Sapo! Vamos começar! Bordo do Sapo! Bailão do Sapo! Bailão do Sapo! Aquelas cenas, tá? Bordo do Sapo! Aquelas crocâncias! Bordo do Sapo! Toda sexta-feira, tem nosso Bailão do Sapo! Bordo do Sapo! Ai, caralho! Bordo do Sapo! Bordo do Sapo! Bordo do Sapo! Bordo do Sapo! Essa já foi! Bordo do Sapo! Hoje eu quero perereca no Morro do Sapo! Hoje eu quero xerequinha no Morro do Sapo! Raspadinha, limpinha, 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 raspadinha, limpinha... É, Alif, tamo junto! É, Alicê do Roseira! Limpinha, 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 raspadinha, limpinha, limpinha, limpinha... Vamos nessa bebê chama! De quatroão, vai! O Kifu, 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 Kifu... Raspadinha, limpinha, vem pro Morro do Sapo! Raspadinha, raspadinha, raspadinha Vem, vem pro morro do sapo Raspadinha, limpinha, limpinha Vem aqui pro sapo, vem, vem, limpinha Vem aqui pro sapo, vem, vem, vem Vem aqui pro sapo, vem, vem, vem Vamo né, vamo né, salô Jayneem Salô Negritim Ai caralho As mina do Havaí, cantando na pique é uma delícia As mina da coluna, cantando na pique é uma delícia Onde dela senta na piroca, ela faz uma set na pica Ai caralho, vai chamando, vem Vem aqui pro sapo, vem com a tropa do BT Vem aqui pro sapo, vem, vem, vem Vem aqui pro sapo, vem, vem Vem com a tropa do BT As mina do Havaí, cantando na pique é uma delícia As mina da coluna, cantando na pique é uma delícia Antes dela senta na piroca, elas dão uma cuspida na pique Antes dela senta na piroca, elas dão uma cuspida na pique Mostra que tu é piranha, mostra que é profissional Cospe na minha pique, senta gostosinho no pau, vai Cospe na minha pique, senta gostosinho no pau, vai Cospe na minha pique... 1 punch ou já sabeなく do perigo ela vem aqui pro sapo, vai to mano vai luminoso vai safado de Vamo nessa bebê vem 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 Vai safada toma na chota vai safada é vapo vapo Vai safada Ai calica Vai safada Ai eu não leão tamo junto Vai safada Aqui ta foda loup subfiqui de caxinha Vai safada oh manachota Vem safada é vapo Vai safada, toma na xota, vem safada Oi passa xota, esfrega xota na minha cara Vai safada, vem safada, vai safada Na hora de fuder tu também gosta de porrada Vem safada, vai safada, vem safada Na hora de fuder tu também gosta de porrada Na hora de fuder tu também gosta de porrada Vem safada, vem safada, vem safada Vem safado, vai safado Na hora de fugir, tu também gosta de pôr Vamos né, vamos né, gente Ó, mulher, vou te ligar mais tarde Vem, 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 vem Vou lá pra dentro, pela sala Mulher, vou te ligar mais tarde E te mostrar como é que é Vamo f*** gostoso e fica na ponta do pé Vou te botar de quatro, vou te botar de lado Vou te botar de frente e vou te fazer mulher Aí tu senta na pica, aí tu senta na pica Aí tu senta na pica e vou te fazer mulher Ela se joga em cima da pica Experiente, ela sabe o que faz E quando cansa vem logo de boca Tá desfazendo totalmente o rapaz Ela gosta de puta e ela aprende O pão na chota não para Agora quica de pato Pede que bota Ela gosta de puta e ela aprende O pão na chota não para Agora quica de pato Pede que bota Pede que bota Pede que bota Põe lá pra dentro, pela sala Mulher, vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é Vamos poder gostoso e fica na ponta do pé Vou te botar de quatro, vou te botar de lado Vou te botar de frente e vou te fazer mulher Aí tu senta na pica, aí tu senta na pica Aí tu senta na pica e vou te fazer mulher Essa daqui tá parando tudo no Tik Tok Então não podia deixar de tocar É Vapo Vapo Na Tcheca Tcheca Hoje tu sai do sapo que Mancando das pedras Alô tropa do BT e alô tropa do Pichon Alô tropa do BT, alô tropa do Pichon É moleque 2B! Eu vou passando a buce 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 Eu sou soldado do BT Do BT, do BT Metôbalo o dia inteiro Já que a guerra amenizou E o balão já caiu O TG vai te fuder Trepado de Glock e Fuzil A Jolinha vai te fuder trepado De Glock e Fuzil Vinícius vai te fuder trepado De Glock e Fuzil Pijote vai te fuder trepado De Glock e Fuzil Menorje vai te fuder trepado De Glock e Fuzil Metfilho vai te fuder trepado De Glock e Fuzil Já que a guerra amenizou E o balão já caiu O TG vai te fuder trepado De Glock e Fuzil De 20 vai te fuder trepado De Glock e Fuzil O PT vai te fuder trepado de bloco e fuzil WL vai te fuder trepado de bloco e fuzil Beret vai te fuder trepado de bloco e fuzil Zandado vai te fuder trepado de bloco e fuzil Vai pra frente, vai pra trás, ebolando até o chão Tepa, trepa, 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 ebolando até o chão Tepa, trepa, 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 ebolando até o chão Tepa, trepa, 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 ebolando até o chão É o chão, é o chão, rebolona, é o chão, é o chão, é o chebolona, é o chão Pra fazer PT, hoje eu vou pro bairro de cuchão, amém, amiga? Cheia de tesão, doidinha, pra... Vamos nessa vez! Convoquei as tacharrotas Meu moleque, show, tamo junto, hein? Alô, zangado! Rebolando gostoso Alô, DJJ, os cachetes daqui tá foda No bairro do sapo, hoje eu vou sentar pros cria No bairro do sapo, hoje eu vou sentar pros cria No bairro do sapo, hoje eu vou sentar pros cria Vai sentando, Natália, vai sentando, Natália lenta Vai sentando na piroca, porque eu tô no envolvimento Vai sentando na piroca, porque eu tô no envolvimento Vai sentando na piroca, porque eu tô no envolvimento Vou dar minha buceta até amanhecer o dia Rebolando gostoso Tu adora essa vida No bairro do sapo, hoje eu vou sentar pros cria Então senta, mulher, vai! Mais uma que tá parando tudo no tiki-tok Aquela tropa da penha, hein? É os menino do urso Urso, 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 urso É os menino do urso Urso, 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 urso Aqui na penha eu não sei se tu sabe E vou te falar e tu vê se é verdade Aqui na penha eu não sei se tu sabe Vou te falar e tu vê se é verdade E o urso te pega feroz E o lobo mau que te come selvagem É só piroca, é só piroca, é só piroca Checa com vontade É só piroca, é só piroca Checa com vontade E o urso te pega feroz E o lobo mau que te come selvagem E o urso te pega feroz Alô, MCRF mais um, hein? Na selva da penha, tropa do urso Na selva da penha, tropa do urso Na selva da penha, tropa do urso Ai, caralho! O urso americano é o corte do jaco Alinhado, disfarçado na rua Loco e na seco, atrasado e cheiroso E os alemão da alta fica puto Esqueça tudo Vai voltar pra casa, pô! Zona Norte é a quadrilha do urso Esqueça tudo Esqueça tudo Quem domina a Zona Norte é a quadrilha do urso Desce rebola pra tropa 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 do urso Freqüenciazinha tiktok Vamo né, vamo nisso, hein? Ai, caralho! Essa aqui é foda Abelha, urso, professor, macaco, urso Tupo, tupo, tupo Tupo, tupo, tupo Tupo, 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 tupo Tupo, 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 tupo Abelha, curso professor macaco russo É gestão inteligente que dá aula e olha tudo Abelha, curso professor macaco russo Só que dá aula de crime e não age por impulso Abelha, curso professor macaco russo Ainda seguindo no pique-tik-tok Pique-tik-tok Aspas, como facinho vai, vai, vai Dança mais que o Mike Contini Ela vai de frente, ela vai de cor Vapu, vapu, vapu Sequenciazinha, tiktok Já já, nós vai vir só pente do Morro do Sa Ela vai de frente, ela vai de cor Ela vai de frente, ela vai de cor Ebola, 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 ebola Ebola não se parara Senta para o DJ Big e pro DJ Frajora Ela vai de frente, ela vai de cor Como que eu vou esquecer dessa daqui? Tu joga pra trás, tu costa em costa Tu costa em costa DJ do baile, te sarra piranga DJ do baile, te sarra piranga Fique, Fique, BBB Tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete Fique, BBB Tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete Que maravilha Mas que delícia Quando elas vêm a tropa passando Posto em costo, posto em costo, posto em costo A xeréca pisca A caixa o sessão da xerô, socorro A caixa de fazer um sucesso, velho Alô tropa da mangueirinha, tamo junto Me machuca, me machuca Machuca ela, vai! Aqui na Arábia Me machuca, me machuca Aqui na Arábia Mano Neymar, filha da puta Deixa a marca na minha bunda Me pega pelo pescoço Sabe que eu fico maluca Então vai, mano, seu Machuca ela, coisa de rico, porra! Aqui no baile da Arábia Eu vou virar sua puta Vai WL, me machuca, me machuca Vai Mano Pânico, me machuca, me machuca Vai Mano Matiba, me machuca, me machuca Vai FB, me machuca, me machuca Vai Mano J, me machuca, me machuca Vai Macumbinha, me machuca, me machuca Vai Jogador, me machuca, me machuca Vai Mano Fiel, me machuca Me machuca Vai Mano Mano, mim machuca Ô testedi pra mim Tropa Sub Chopca Ô tampa Sub Chopca Tropa Sub Chopca Que foi o Yuri Chagas Que foi a pai do BMX Eu troupe aktionos do BX Ele é o Tacher standing Tropa de corte, outra tropa do Bagdá Tão feio, tão feio Vai, vai Que que é putaria, B Alô, Jey João Hoje você joga em casa Com a seleção do beijinho Pode ficar a vontade Nós te leva ao céu Vai poder com o ventinho Dá doze com o fiel Aí ficou maneiro Boquinha convocou Das criança e o da ronda Romba do carro Oi, vem, mano, rossão Tá, mano, no pique O bem, o bem, desvio Escalpia, mas não resiste Embrança, dó de lança Fia pra sem gracinha Hoje você vai fuder com o menino da lagoinha Esse é o pique da caixa Vamos nessa, vem Vamos nessa, bebê, velho Calma, me desculpe, amor Eu entrei pra boca Fechei com um BT E tô comendo as puta todas Esse é o pique da caixa Vamos nessa, bebê, velho Traz nos homens, tu sabe qual é Hoje em dia, aqui amanhã, jacaré Sem bem pesado com os filhados Lado de nave do ano Dito avançado Se for mora-mora, ela não quer Se for traficante, ela joga na cara Filha da puta ordinária Só quer fuder com os amigos da caixa Me desculpe, amor Eu entrei pra boca Fechei com um BT Ai, cara Me discute, amor Eu entrei pra boca Fechei com a trava do palco E tô comendo as puta todas Me discute, amor Eu entrei pra boca Eu fechei com o palco E tô comendo as puta todas Esse é a trava do palco A tema, 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 tema A tema, 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 tema Vamos nessa, vamos nessa Alô, Jaynei, mais um, hein Alô, Leon Foder no sapo Foder no sapo Chama, aspiranho O BT mandou convocar Chama, chama, aspiranho Chama, chama, aspiranho Chama, aspiranho O BT mandou convocar Essa daqui é trabalho novo, falou de L.C. do Roserau, mais um, men. Muita calma nessa hora, calma, respira, relaxa novinha. Antes de eu empurrar, eu vou chupar tua bucetinha, mas vou socar também. Vem, 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 vem! Tete é tete, ela da Tailândia, tamo junto! Morro do sapo, morro do sapo, morro do sapo, olha o metro passando, olha o metro passando, olha o metro passando, morro do sapo, 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 no morro, morro do sapo, eu vou estourar tua bucetinha, Aqui no Havaí, eu vou estourar tua bucetinha Você tá limpinha, você tá verdinha Calma, respira, relaxa novinha Antes de eu empurrar, eu vou chupar sua bucetinha Calma, respira, relaxa novinha Antes de eu empurrar, eu vou chupar sua bucetinha Calma, respira, relaxa novinha Antes de eu empurrar, eu vou chupar sua bucetinha Alô, MC Johnny de Caxias, essa daqui tá foda Sexta-feira chegou de novo, então se liga no papo Sobe aí, Maraia, que hoje tem baile no sapo E depois do baile rola aquela safadeza Ai que beleza, ai que beleza Hoje eu vou fuder, lá na base cais solteira Ai que beleza, ai que beleza Hoje eu vou fuder lá na base com as espiranha Ai que beleza, toma safadona Hoje eu vou fuder lá na base com as piranha Ai que beleza, toma safadona Hoje eu vou fuder lá na base com as piranha Eu vou botar no cupom Doutaria que doçava Doutaria que doçava Ela sarra no meu agar Vem, 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 vem Ela na minha frente, ela fica de quatro e joga Pega a buceta, piranha 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 Procura o BT e é brabo na troca de tio Procura o Pixote e é brabo na troca de tio Procura o ambitious show e é brabo na troca de tio Procura o BT e é brabo na troca de tio Pega a buceta, piranha Pega a buceta, piranha Pega a buceta, piranha Pega a buceta as rodinhas Pega-A buceta, piranha Ai, cara liga Pega a buceta, piranha Pega a buceta, piranha Vem, 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 vem Essa aqui também parou tudo Putaria aqui na treta, no beco ou no barraco Que os amigos da boca que trocam tiro com blindado Que é da para o PT, que é roupa aqui do sapo Que é da para o Pixote, que é bandido aqui do sapo Que é da pro Metfeu, que é bandido aqui do sapo Que é da pro Menochê, que é bandido aqui do sapo Quer dar para o Mofeu, que é bandido aqui do sapo Ai, ai caralho, porra, bagulho doido Ai, ai caralho, porra, bagulho doido, porra, bagulho doido Quer dar para o Bordewise, que é bandido aqui do sapo Ela quer dar para o D20, que é bandido aqui do sapo Ela quer o Mano PT, que é bandido aqui do sapo Quer o WL, que é bandido aqui do sapo O 2B e o Baiano, que é bandido aqui do sapo Fama no derete, que é bandido aqui do sapo Mano show e o zambado, que é bandido aqui do sapo Aqui no sapo é sequência de vapo-vapo Aqui no sapo é sequência de vapo-vapo É vapo em cima da cama, dentro da banheira ou dentro do carro? É vapo em cima da cama, dentro da banheira ou dentro do carro? A MC Chefia J João Troca, troca, troca do sapo, quadrilha do BT Eu na troca de tira ainda é gostoso, 10 e faixa, o desespero não é meu Ai que ódio, o BT que me comeu Ai que ódio, o bichote me comeu Ai que ódio, o menor G que me comeu Ai que ódio, o MET filho me comeu Ai que ódio, o morfeu que me comeu Do nada acordei sem roupa, me explica o que aconteceu Ai que ódio, o Budi o Ice me comeu Ai que ódio, o Dimit que me comeu Ai que ódio, o PT que me comeu Ai que ódio, o WL me comeu Atenção chupa essa porra piranha Chupa essa porra Chupa essa porra Chupa essa porra Chupa essa porra Ela bruta aqui no sapo e nem rouca porra nenhuma Ela bruta aqui no sapo e nem rouca porra nenhuma O BT ela senta, o Pichote ela chupa O BT ela senta, o Pichote ela chupa O BT ela senta, o Pichote ela chupa O primeiro nome dela senta, o comédio tudo chupa O mofeito certo, o mundo do Azinho chupa O indivíduo certo, o indivíduo certo, o indivíduo certo O Bento certo, o WL O PT tamo junto Chupa o direto ao suceno O poder é tão Ela bruta aqui no sapo e nem rouca porra nenhuma Ela bruta aqui no sapo e nem rouca porra nenhuma O BT ela senta, o Pichote ela chupa O BT ela senta, o Pichote ela chupa Ela faz a preta aqui no sapo É o bonde do bagulho Ela faz a preta aqui no sapo É um soldado perigo Ela quer os faixa preta Que tá na cintura grossa Que tá portando um AK Que tá portando meio AK Ela gosta de putaria Gosta de lance e balinha E quando aperta um talão Só pensa em fazer orgia Então joga pra troca Rebota, faz só gostosa Amostra pros faixa preta Que você é faixa rosa Então joga pra troca Rebota, faz só gostosa Amostra para o BT Que você é faixa rosa Amostra pro Mete Filho Que você é faixa rosa Amorta pro Pichote Que você é faixa rosa Amorta pro Menager Que você é faixa rosa Então joga pra troca Rebota, faz só gostosa Amostra para o Morfeu Que você é faixa rosa Amostra pro Budweiss Que você é faixa rosa Amorta pro Divin Que você é faixa rosa Amostra para o PT Que você é faixa rosa Então joga pra tropa, rebota, vai só gostosa Amor trapa o WL, WL tamo junto Amor trapa o 2B, que você é pacha rosa Amor trapa o Baiano, que você é pacha rosa Amor trapa o Derek, que você é pacha rosa Então joga pra tropa, rebota, vai só gostosa Amor trapa o Mano Show, que você é pacha rosa Amor trapa o Zangado, que você é pacha rosa Ainda não é carnaval, mas o bloco já tá na pista O BT tá online, tem prato e pra tua amiga O BJ tá online, tem prato e pra tua amiga O Menor G tá online, tem prato e pra tua amiga A verdade seja dita, ela pior joga a cena da mídia A verdade seja dita, ela pior joga a cena da mídia O Menor G tá online, tem prato e pra tua amiga O BJ tá online, tem prato e pra tua amiga O BJ tá online, tem prato e pra tua amiga A verdade seja dita, ela pior joga a cena da mídia O Divin tá online, tem prato e pra tua amiga O BJ tá online, tem prato e pra tua amiga O WS tá online, tem prato e pra tua amiga A verdade seja dita, ela pior joga a cena da mídia O Dormeiro, o Baiano, o DRL, mano show Os andados tá online, sem prato e pra tua amiga A verdade seja dita que o Jopas é nada amigo Se está feira aqui no sapo E o presente é tu novinha Se está feira aqui no sapo E o presente é tu novinha Pra Jolinha que vai escolher Se quer cor, se quer bucetinha De JTG que vai escolher Se quer cor, se quer bucetinha De Vinicius que vai escolher Se quer cor, se quer bucetinha De Sandrinho que vai escolher Se quer cor, se quer bucetinha Vem, vem, vem Vem, vem Eu vou comendo a bucetinha Então passa sua peranha Vem jogando a bucetinha Então vem jogando a bucetinha E o moleque JGB da PR Tamo junto É isso família, minha saideira Logo após estaremos se encerrando Valeu 20 minutinhos no balão do sapo Que ele pique Vambô Aqui no sapo Aqui no sapo Então chama, vai Aqui no sapo Aqui no sapo Empurra nela, vai Me machuca, me manceta Me machuca, me manceta Faz jolinha, seu gostoso Vem comer minha xeré Lá na treta do sapo Que eu sentei a besta Lá na treta do sapo Que eu sentei a besta Senta, senta com a xeré Foi pra tropa do BT que me deixou mancar das pernas A pedra do sapo, a pedra do sapo, tropa do jogador vai te pegar bolado A pedra do sapo, a pedra do sapo, tropa do jogador vai te pegar bolado Lá na treta do sapo, que eu sentei a besta Eu vou jogando a buceta, oi por menor que a faixa é preta É isso minha família, vamos ficando por aqui Pitbull de ouro, é o DJ Frajolinha, o trem mais caro do baile do sapo Tchau, tchau, tchau